Nós vamos reagir a terror ao vivo no filme meu, então vamos ver esse filme. Distribuição, LST apresenta... Terror ao vivo, versão brasileira, Mickey Hunter. Terror ao vivo. Não acredito. Inscreva-se no meu canal, pessoal, e é isso. Moleque! Cid, precisamos falar contigo sobre esse novo estúdio que nós precisamos fazer. Será que precisamos mudar algumas coisas, talvez? Eu acho que vai ajudar bastante. Antes de tudo acontecer... Olha bem pra mim, moleque. Tu acha que eu vou mudar meu estúdio? Eu gosto do meu cenário. Então, cala a boca! Tá bom, né? Já que tu diz... Antes de tudo acontecer... Legal, fica tudo bem. Eu me lembro disso assim. Aham. Opa, meu filho. Ah, isso é bom demais. Ah, isso é bom demais. Sejam muito bem vindos, moleques. Hoje em nosso canal, nós vamos falar sobre um novo estúdio que nós temos aqui no nosso live house. Então, vamos lá. Liga as luzes que já está no ar. No momento de hoje, nós estamos começando por aqui. Há um novo cenário. Como vocês podem ver, muito mais triste e branco. Mas quem escolheu esse cenário foi o Tony, porque ele não sabe escolher um cenário decente. Bom, enquanto tudo isso acontece, dominado está sede, triste pelo cenário, que está uma pobreza. Apenas um celular. Que pobreza. E ele, solitário. Solitário. E qual é a razão de tudo isso, vocês só vão saber no próximo terror ao vivo, versão brasileira Lucas Hunter. E aí, sejam muito bem. São Paulo, que é uma razão de tudo. Sabia. Típico, eu mesmo falando. Só vão saber e depois pausa e vem o final. Gente, eu fico envergonhado quando eu assisto. Os vídeos fico diferente. Sei lá, minha voz parece estar diferente. Mas... É o primeiro vídeo que reage Então me fala se tiver algum vídeo aí Horrível, horrívelmente horrível Eu preciso reagir Talvez aquele do 2, eu acho Tem agora o Vivo 2 que tem O sapo e a banana E a história da banana que todo mundo Vive perguntando Tá né gente, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da reação de hoje De The Live House Tem muitos vídeos ainda, não muito Eu não acho que é muito, mas tem uns vídeos aí E eu vou, eu prometo que 2022 vai ser diferente Vai ter mais vídeo do que esse ano, beleza? Tchau 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 Tchau